Olá, salvações a todos. Bem, hoje eu vou demonstrar para vocês alguns exercícios para fortalecimento dos músculos escapulotorácicos. No caso, a gente vai tentar fortalecer o serrátil no interior. Esse é uma orientação para o paciente, para um exercício que ele desenvolver no dia a dia dele em casa. Pode ficar de quatro apoios. Se você vai ficar com a cabeça para cá, com os pés para cá. Então, paciente, em quatro apoios, pode colocar as mãos um pouquinho mais para frente. Isso, um pouco mais pronto, ótimo. Exatamente isso, pega aqui por cima. Dá para pegar o desnível, mantém a cabeça aqui, das escápulas aqui, consegue? Então tá. O músculo que gruda essa borda medial da escápula no gradil costal é o serrátil anterior. Ele vem aqui pelas costelas, vem internamente, então, anteriormente à escápula e se fixa na sua borda medial. Por isso que na contração dele, ele gruda a borda medial da escápula junto ao gradil costal. Ok? Então, ele é um músculo, dentre outros, imprescindível para a estabilização escapulotorácica, para a estabilização escapular. Bem, na posição que você está, você vai fazer o seguinte, você vai jogar as costas para trás como se fosse um gato arrepiando as costas. Isso. E aí vai descer devagarinho, controlando bem esse movimento. Muito bem. Um. Sobe, sobe, sobe. Um gato arrepiando as costas. E desce devagar e aí vem, pelo menos, normalizando a posição da cervical. Dois. Dez vezes. Subiu o máximo. Vamos subir? Eu vou te passar. Descendo, descendo, descendo. Muito bem. Então, um exercício para fortalecimento do músculo serrátil anterior, na postura de quatro apoios, na postura de gato. Desce, descendo, descendo. Desce, descendo. Desce, descendo. Controlando. Mais uma vez. Subiu, subiu, subiu. Desce. Desce, descendo. Controlando. Ok? Esse mesmo exercício poderia ser feito, agora você vai deitar dessa forma. Apoia sobre o seu antebraço. Isso, bem aqui por cima. Desencosta aqui e fica só no joelho agora. Isso, agora a carga é maior, tá? Nós temos agora um braço maior de alavanca para ele poder trabalhar. Do jeito que você está, sobe as costas aqui. Sem levantar o glúteo. E desce só aqui, ó. Isso, muito bem. Olha lá, as escápulas se onimindo. Pega aqui por cima, ó. Subiu, subiu, subiu. Pega por aqui, ó. Aqui por cima. E desce, 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 desce. Olha que fantástico esse trabalho de serragem anterior. Sobe, 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 sobe. Só no peitoral. Isso. Só espichando as costas lá. E desce, controlando, controlando. E é o que eu costumo dizer. Fisioterapeuta é mão no paciente. Tem que ter um toque. Tem que sentir o que está acontecendo aqui, ó. Para o paciente conseguir executar de forma correta. E executar... De forma efetiva o exercício em casa. E mais uma vez para fechar. Esse é mais pesado. Esse aqui já está fadigando já. Vai ter uma certa fibrilação aqui. E mais uma vez para fechar. A borda da escápula abriu lateralmente agora. Ela vai fechando, ó, medialmente. Acompanhando meus dedos aqui, ó. Ok? Muito bem. Esse exercício para executar em casa. Pode ser uma vez por dia, tá bom. Dez repetições cada uma. Então, eu deixo aqui a orientação do exercício para fortalecimento serrático anterior. Duas variáveis. Uma em gato e outra em prono. Seria a construção de prancha com apoio sobre os joelhos. E antebraços. Um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Veja também as matérias sobre cinesia escapular. E a gente se vê em breve. Até a próxima.